Vem geral, vem geral, vem geral, aí Cê batalha, bate e volta, um ataque ou tu responde A plateia quer o quê? ZANGUE! Batalha, bate e volta, um ataque ou tu responde A plateia quer o quê? ZANGUE! É que eu sou um cara clássico, tô tipo Hanover Por isso, batalhando aqui é game over Mas cê não faz a rima, eu tô a pé Vou andar de Land Rover, cê é o Shady Sabe que talento cabe na minha shoulder Cabe na sua shoulder, rimanto hoje some Por isso que eu te bato, percebe que te consome Por isso que esse cara some Falou de show dele, ele é game over, come Overcome, come, 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 come Sabe que eu fico além, é porque eu sou do rap Eu sou o Tupac Man, cê não faz a rima Cê ganha além, cê não ganha Rima que é pesada, sabe que aqui cê só se asanha É, ele é o Tupac Man, é diferente Eu sou aquele que encara o fantasma de frente Aê, cê é maldade, vou dizer Por isso suas decoradas eu nem vou comer Mas cê tá ligado, cê não tá na coach É fantasma, porque pra esses Gold Prider eu me tornei Alan Prouch Aê, cê não faz a rima, cê é notório Fantasma é problema pra quem curte laboratório É, tudo bem, me mando hoje, você some Ele é Alan Post, por isso o Stallone Cê é um Post Malone, mas cê não ir lá nada Fazendo rima boa, suas rimas são tudo preparadas Aê, só o primeiro round, tem do nada Aê, família, quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Ooooooooh 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 Aê, JP Ooooooooh 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 Pra mim, deu o Shade, certo? Quer mão? Concorda? Quer mão? 1 a 0 Shade, família Volta nesse aqui, vamos ver O melhor beat motivador O que é isso? Isso é isso? É, é um pud needles Cantezão do vale, né? Puxar, vai puxar Puxando ao geral com a mão um pra cima, tá ligado? Vem cá, porra Vai, chama, chama É, é, é Cantezão do vale, colocinho, coxangue, o que vocês querem ver Sangue É, Cantezão do vale, colocinho, coxangue, o que vocês querem ver Sangue Ó Que passão Aê, tem que entender, tem que entender, aê Lembra que falou até de fantasma na função Eu sonho em Duma Moro, fantasma tá na minha mão Mas cê tem que entender que cê é muito fraco, pode pá Fantasma tá na minha mão, fantasma não vai passar Cê disse que eu sou alôno e no caminho não é problema Meus amigos é referência, se eu tô mal acompanhado Eu não tô sozinho, mas faço verso aqui no caminho Cê sabe que eu errei, mas vou voltar no sapatinho, caralho Tudo bem, rimando percebe que é coerente Cê é alôno e eu sou Stallone, só com o Silvestre na frente E eu te bato, mandanada, fazendo freestyle louco Suas rimas só são manjadas Só que sem maldade, sua rima aqui é um porre Cê não faz rima, então da minha frente morre Cê sabe que JP falou que sua rima é um porre É São Silvestre e Stallone, aqui então faz seus corres É, faz seu corre, não faz seu ordinário, ele é Silvestre e Stallone Seu corre é ser mercenário, é mercenário Que prega a desgraça, que cobra pra nos dar É o que a gente já tem de graça Eu realmente sou o firme dos mercenários Aqui cê toma um crel Porque eu vou te matar sendo o Július ou o Latrel Por isso no banco do Zey cê sentou como um réu Terceiro! 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 Aí, JP começa Vou puxar o grito, hein, vamos puxar o grito É, demorou, irmão Vou puxar o grito Ó, ó Aí, esses gritos sabem o que foi isso Tá ligado Aí, esses gritos sabem o que foi isso Tá ligado A batalha brava no próximo episódio O JP tá cheio de raiva e o Xê tá cheio de ódio A batalha brava no próximo episódio O JP tá cheio de raiva e o Xê tá cheio de ódio Mas sabe que aqui não tá bonito Porque cê sabe que eu sou inteligente Então cê pode tá cheio Porque eu tenho amor Seu ódio não vai ser suficiente Cê não vai ser suficiente Por isso cê sabe que agora não é ódio Ah, cê sabe que você é tipo um galo grito Por isso nessa batalha foi feito para odiar Você tá com amor Por isso que eu te bato Mas cê tá ligado, eu rimo todo dia Você é o amor E eu sou o ódio Sem o ódio certeza que o amor não existiria Oooooooo Que você não pode nada Passa um freestyle e você tá ligado Que cê vai perder quando eu tô com a levada Realmente um não vive sem o outro Então cê tá ligado Volta aqui para um reality Amor e ódio Não vive sem o outro É tipo a sua cara Tipo sem o meu fatality Oooooo Por isso cê sabe mano Então pode papo Que cê não consegue fazer rima E se o ódio é a doença O amor vem vacinar E sinceramente mano Você é muito fraco Por isso que eu bato fazendo A que nem esse garoto Minha cara sem a sua punchline Só que eu sou odd e eu dou ela em dobro Ele falou que vai dar em dobro É tipo no Habibs, mano, é inteligente É tipo no Habibs, mano, é esfri em dobro Percebe porque agora o frango tá na minha frente Sem maldade, sem maldade, sem maldade Sem maldade, é o tipo de MC que só quer propagar o ódio Por isso que sua cabeça aqui vai vir a prêmio Por isso todo mundo é depressivo E pra essa doença do século, o amor é a cura do milênio E maldade, aê, aê, aê Tem que entender Falou até de frango, por isso eu vou agora te matar Faço pistário bem pesado, você tá ligado, não é, mano? E eu cheguei para te explicar Eu sou o frango, tem que entender Rima que é boa e que é verdadeira Eu sou o frango do ragazzo Porque se o papo é dobro, eu vou te ganhar na terça-feira Mano, você fala até de frango Mas você tá ligado que rimando você é só réu Mano, você quer falar de frango É galinho, te querido Porque minhas ideias que é o do céu Tá ligado, eu tô evoluindo Então hoje você fica mais próximo de Deus Mas não é porque o céu tá caindo Não, não, você é muito fraco Por isso que eu faço a rima no improvisado Você é TK Little, só que você é superestimado Ele sempre era deixado de lado Mas eu te bato Você é muito fraco, por isso que você não é MC A única diferença é que você é galinho ou TK Little Quando eu levanto a colher, eu arrimo o céu, vai cair Caralho Aê, família, muito barulho pra essa batalha Aê, quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Aê, quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Aê, levanta uma mão e segura pro JP, família Vou contar Aê, pode abaixar, pode abaixar Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Shade Aê, levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do JP Aê, levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do JP